Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o beijo de Juliana que já tem data e hora marcada, quer dizer, mais ou menos, né? E você se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, passa nos cards pra conferir os vídeos anteriores, tá saindo vídeo de Juliana todo dia e você não pode perder as lives de sexta-feira, que às vezes dá uma atrasadinha, às vezes sai num dia oportuno e é sobre isso. Passa também no canal do Suelho Schiffler e do Luan Rocha e tamo junto. Primeiramente saiu, né, uma matéria dizendo, né, que o beijo de Juliana seria no episódio 20 de Poliana Moça, que vai ao ar no dia 15 de abril, que já tem até resumo, né, no ar e o resumo dessas duas semanas pra frente, já tem o resumo, você pode conferir no Não Sabia Poliana, Informei Poliana, Escutei Poliana, Novela Steam Brasil e whatever. Só que pelo novo corte da novela, né, uma edição ali de reajuste por causa dos comerciais que agora vai começar a ter, começou a ter, né, desde o capítulo 10, parece que teve uma reajustada e o beijo de Juliana passou um pouco mais pra frente. Tô triste. Tô triste e não tô feliz. Não se sabe ao certo qual é o episódio certo que teremos o beijo de Juliana, mas a gente sabe que vai ser ali entre os dias 18 a 22 de abril, correndo o risco de ter até o final de abril pra isso acontecer. Tudo vai depender dos próximos resumos que vão sair nas próximas semanas, após passar um pouquinho, né, que acabou de sair o resumo dessas duas semanas, né, de abril, então, né, já tá com muita novidade acontecendo. A gente já sabe que no episódio do dia 20 vai acontecer de um tudo menos o beijo de Juliana. A novela teve uma alteração nos cortes, tanto que na sexta-feira era pra ela ter acabado diferente, mas ela teve o final ali do Marcelo fazendo uma proposta pra Luísa, que a gente sabe que é a ideia do balão, né, que vai se passar na segunda-feira. Mas e aí, gente, sabendo dessa notícia, como é que vocês acham que vai ser esse beijo de Juliana? Eu arrisco dizer que tem tudo a ver com aquela cena da chuva, que eles estão super felizes, super conectados, e é uma cena, né, que merece um beijo ali, sabe, pra, sei lá, uma cena tão bonita, tão harmoniosa, depois de momentos tão frustrantes pros Juliana fãs, né, o fandom de Juliana tá sofrendo, vendo eles brigando o tempo inteiro, e isso tá matando a gente do coração. Mas também tem o final, né, daquele teaser, que a gente viu que tem uma cena deles do João avançando na Poliana pra dar um beijo, né, que é o final do teaser 4, e parece que vai rolar, então não sabemos também se pode ser aquele momento, ou se os dois podem ser o momento de um grande beijo. Gente, eu vim pedir pra vocês que, por favor, venham assistir Poliana Moça na televisão, tá bom, quem não pode, quem trabalha, quem às vezes não pode por causa que o pai tá assistindo alguma outra coisa, tá, tudo bem, a gente entende, tá, assistindo nas redes sociais, assistindo no YouTube, você também ajuda a novela. Mas, vamos engajar na televisão também, gente, pelo amor de Deus, vamos, eu quero que no beijo de Juliana, ó, eu quero fazer um bolão pra no beijo de Juliana bater 12 pontos de audiência. Quero mais, mas eu não vou também ser maluco aqui. Quero 12 pontos de audiência, todo mundo vendo na televisão, sentadinho no sofá, assistindo SBT, vendo Poliana Moça, vendo o beijo desses dois aqui, ó. Comenta aqui o que você espera desse beijo e no pós desse beijo também, né, ou o que vai gerar e proporcionar esse momento. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com geral e tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí